E a comissão especial que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff no Senado se reuniu hoje para ouvir autores do pedido de afastamento. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz. Muito boa noite a você e a todos. A apresentação dos autores do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff começou pouco antes das seis horas da tarde. Antes disso, a comissão votou sete requerimentos em que senadores solicitavam documentação que, de acordo com parlamentares da base aliada, provam que a presidenta Dilma não cometeu crime. Todos esses requerimentos foram rejeitados. A senadora Glaise Hoffman, do PT do Paraná, disse lamentar a rejeição desses requerimentos e disse ainda que, para ela, isso significa impedir o direito de defesa da presidenta Dilma Rousseff. Ela disse também que tem a impressão de que o senador Antônio Anastasia, relator da comissão, já sabe o que vai escrever, que a maioria dos parlamentares da comissão já sabe como vai votar e que não importa o que se diga. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, chamou a comissão de tribunal de exceção porque, segundo ele, o mesmo partido, o PSDB, apresentou a denúncia e promove o julgamento numa referência aos autores do pedido de impedimento, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal e ao relator na comissão, o senador Antônio Anastasia, que é do PSDB de Minas Gerais. Mais cedo, antes da reunião, deputados estaduais de Minas Gerais entregaram ao senador Lindbergh Farias documentos que, de acordo com esses deputados, mostram que o senador Anastasia, quando era governador de Minas Gerais, praticou as mesmas operações fiscais que servem de base para pedir o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. O presidente da comissão, o senador Raimundo Lira, disse que isso não interfere nos trabalhos de Anastasia. José Luiz. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias, Carandina.